Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Fábio Martins, faço parte da equipe de comunicação aqui da Giocha Editora. Hoje eu estou com o Tony Just, nosso autor convidado. Seja bem-vindo, Tony. Obrigado. Obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado pela Giocha Editora também pelo convite. O Tony Just é o autor do livro Os Olhos Que Não São Meus e é sobre ele que a gente vai falar hoje, tá? Tony, vou começar com a primeira pergunta. Você é formado em artes cênicas e possui uma carreira tanto como ator, dramaturgo e diretor. Integrou, inclusive, o grupo TAP. O que surgiu primeiro em sua vida? A atuação ou a escrita? A atuação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu comecei... Já comecei bastante adulto, mas eu cheguei em São Paulo e, por uma série de circunstâncias, pela curiosidade em primeiro lugar, eu acabei me inscrevendo numa escola de teatro por amizade, por conselho de uma amiga minha. E a gente começou a fazer junto, ela desistiu logo na sequência e eu, logo na sequência, já fui convidado para começar a trabalhar e não parei mais até hoje. Tive muita sorte. Que bom. Como sua experiência teatral se relacionou com o seu eu e o escritor? Acredita que a interpretação ajuda na hora de escrever? Eu acho que tudo ajuda, né? Um conjunto de coisas que a gente vai juntando tudo, vai mesclando uma coisa. Eu acho que o ponto de convergência de tudo isso, da atuação, da direção, da escrita, agora da literatura também, da dramaturgia, eu acho que é a curiosidade. Quando você tem a curiosidade, você está sempre querendo descobrir novas formas de se expressar, você descobre que, às vezes, em determinado momento, aquela forma não está te compensando mais, não está te trazendo mais benefícios, então você começa a buscar outras coisas e procurar ler, se informar e, assim, passa a conhecer outras coisas, outras formas, outras possibilidades e, assim, tem que se soltar um pouquinho no fluxo também. Importante isso. Não, eu acho que, no meu caso, é a calma, a tranquilidade, porque o dia que você menos espera, parte aquela ideia, como é o caso desse livro. Esse livro, há uns 20 anos, eu escrevi um ponto chamado Os Olhos Que Não São Meus. Escrevi e foi publicado um ponto curto, de duas páginas, que foi publicado numa coletânea, numa universidade, lá em Santa Catarina, e eu acabei perdendo esse ponto, nunca mais tive contato com ele, não tive acesso mais a essa coletânea, mas esse título ficou na minha cabeça, até que chegou um dia em que eu falei, está na hora de escrever o livro daquilo agora. E comecei a escrever o livro, ele saiu, vamos dizer assim, não é fácil, nunca é fácil, mas ele tomou o caminho dele sozinho. Eu pensava numa coisa no início, o livro terminou de outra forma, ele terminou outra coisa do que eu imaginava. Como eu disse, eu deixei que o livro acontecesse, por isso, eu sei que é necessário, muita gente trabalha com ritual. Eu não, eu trabalho mesmo com o momento. Às vezes eu sou capaz de passar um dia escrevendo e depois de escrever mais durante um mês, depois voltar e retomar novamente. É um pouco isso. Eu não me obrigo a escrever, entendeu? Eu espero que... Também não quero dizer assim que eu acreditar que vai baixar um santo, que venha a inspiração. Eu acho, no meu caso, não é isso. Eu não quero ter a obrigação de escrever, eu quero ter o prazer de escrever, de criar. Funciona mais assim. Falando do seu livro, Os Olhos que Nossos Meus, o que te inspirou a escrever? Eu acho que... Aliás, o livro é esse aqui, né? Não, não é esse aqui, não, né? O livro é esse aqui que tem a honra de estar lançando agora pela Giostra Editora. A pergunta foi o que me inspirou a escrever? Exato. Os questionamentos da vida. Os questionamentos pessoais. As experiências que eu tive no teatro. As experiências que eu tive com viagens, nos meus relacionamentos. É quase que... Não vou dizer que seja um balanço de vida que eu esteja fazendo. Estou fazendo, assim, um mergulho filosófico na minha própria existência através de um personagem. Que é o protagonista desse livro aqui. Bacana. Ainda falando sobre o livro, a não linearidade narrativa nos olhos que Nossos Meus foi uma escolha consciente ou intuitiva. Como acredito que ela se relaciona com o leitor durante o desenvolvimento da história? Eu acho que muito da carga da não linearidade desse romance vem um pouco do meu estilo de escrita. que eu carrego muito da dramaturgia. Então, como diretor, assim, como autor do teatro dramaturgo, sempre o que me chamou a atenção, sempre o que me deu muito prazer de fazer, é mesclar, tirar isso, é confundir, é trazer cenas do final para o começo. Depois, lá no final, você vai entender porque aquela cena entrou, descontextualizar um pouco dessa retidão que não existe na vida. Na vida tudo acontece fora de ordem. Você que organiza a sua vida, mas tudo acontece fora de ordem. Eu procurei um pouco trazer isso para a escrita. Essa coisa de, você vai confundindo um pouco o leitor, você vai dando informações que, no início, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele guarda aquela informação. E aí, ao final, ele vai juntando os pedaços, vai costurando esses detalhes até que a coxa esteja pronta. Para os leitores que vão ver o seu livro, você tem alguma, o que eles podem esperar dar? Muitos questionamentos pessoais. Eu espero que eles se identifiquem com as tramas do personagem, ou dos personagens que aparecem no livro. Porque é uma viagem filosófica, vamos dizer assim, é um romance filosófico, em que o mergulho é dentro de si mesmo. E eu espero que cada um possa e tenha a possibilidade, se identifiquem com a, não com a história, é claro, mas com a forma de escrita da linguagem, e possa fazer esse mergulho também. Que é um cara que, de repente, para para observar a própria vida. Ele tem uma vida tão certinha, tão certinha, que acaba incomodando a ele mesmo. E aí ele passa a se questionar por que a vida dele é tão certa assim. Acontece um determinado evento, ao acaso, e a vida dele vira de cabeça para baixo. Tudo que ele achava que ele entendia, ele não entendia nada. Aí ele passa a se entender, através desses questionamentos que ele faz, esses essenciais que ele faz. É muito rápido, é um livro fininho, dá para ler rapidamente. Ninguém vai sofrer, pelo contrário, acho que vai se divertir bastante. Para finalizar, poderia deixar um recado para os nossos leitores e fazer um convite para eles conhecerem o programa? Ah, sim. Bom, então, sou o Tony, estou lançando agora esse livro aqui. Com muito prazer, estou lançando a convite da Geostre, da editora, lançando esse livro aqui, olha, Os Olhos que Não São Neus. É um romance filosófico. E daqui a pouquinho já vai estar para a venda na livraria virtual da Geostre. Alguns meninos vão passar os links para vocês, eu também vou fazer uma certa divulgação. Espero que leiam e que gostem. Tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado de essa entrevista. Até o próximo. E é isso, se vocês se interessaram pela obra, adquiram lá no site da Geostre Editora, geostreeditora.com.br ou com desconto 2020, vocês o garantem com 20% de desconto, tá? E é isso, até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.